Boa tarde galera, esse vídeo tem um oferecimento do Paiva Motos, aí vamos aqui no Oceação aqui, ver como é que tá os meninos aqui, né? Depois o nosso treco vai dar aquela foto, não esquece de ficar no contínuo, botar esse nome no Hipnão, e é isso aí, vamos pro Hipnão aqui, Oceação! Oceação! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL